Esse cenário acinzentado, com névoa de queimadas, ainda deve durar alguns dias. São resquícios do incêndio que atingiu o Parque João Leite. Agora, o esforço é concentrado no rescaldo e monitoramento da área. O trabalho de rescaldo consiste em derrubada de árvores que estão queimando em pé ainda, a gente derruba e picota. É o monitoramento da linha de ancoragem, onde a gente conseguiu segurar o incêndio na noite de ontem, de ontem para hoje, eliminação de focos quentes e monitoramento aéreo utilizando o drone. Ao todo, 365 hectares do Parque João Leite foram destruídos pelas chamas, o que significa 10% da área total. Ao mesmo tempo, os bombeiros conseguiram proteger uma área de mais de 4 mil hectares. E esse monitoramento preventivo continua. O Corpo de Bombeiros tem uma equipe que monitora o parque no período da manhã e à tarde, que são os períodos críticos para o incêndio. E a CEMAD tem uma brigada instalada aqui no parque com sete brigadistas civis. Esse monitoramento vai continuar tanto por parte do Corpo de Bombeiros como por parte do órgão ambiental. O incêndio começou no último domingo, em uma área de preservação ambiental privada. Com as altas temperaturas, o vento e a vegetação seca, as chamas se alastraram para o parque na segunda-feira. O incêndio pode ter sido criminoso e está sendo investigado. A Secretaria de Meio Ambiente de Goiás faz o monitoramento dos incêndios florestais no estado desde 2003. Até hoje, não houve o fogo natural, que é aquele provocado por raio, por exemplo. Todas as ocorrências foram por ação humana. É gente que faz a limpeza da pastagem, ateando o fogo e acaba perdendo o controle das chamas. E até uma bituca de cigarro lançada às margens da rodovia. Comportamentos que provocam estragos imensos na natureza. Muita gente tem aquela ideia que o cerrado tem que queimar, que é próprio do bioma. Ele queima, mas com fogo natural advindo de raio. Quando a gente tem raio, a gente tem formações de nuvens, de chuva. Então, logo após o fogo de raio, vem a chuva. E isso é benéfico para o cerrado. Não esse fogo descontrolado, desenfreado, colocado do mês de agosto ao mês de outubro. Vale lembrar que a tiafoga em vegetação às margens da rodovia é crime ambiental. Com pena de dois a quatro anos de prisão. De janeiro até agora, foram registrados quase 7 mil incêndios florestais em Goiás. 9% a mais do que foi visto no mesmo período do ano passado. O mês de setembro é o mais crítico, justamente por ser período de estiagem. Por isso, a secretaria pede a conscientização da população. Proteja os nossos parques, proteja a vegetação nativa, não use fogo. E aqueles que estão fazendo e praticando incêndios criminosos, serão efetivamente punidos pelo governo de Goiás. E aqueles que estão fazendo e praticando incêndio, não use fogo, não use fogo, não use fogo, não use fogo.